Olá, galera! Eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 2 Skid Game. É isso mesmo, a Granny entrou para o Round 6. Então, bora pro game! Galera, olha só como é que tá a casa dos véios. A casa mudou, olha. Tem os guardas do Skid Game. Que topzera, meu Deus. Tá muito top. Tá muito top. Vamos ver aqui, olha. Aqui também tá muito legal. Tá com os guardas do Skid Game, né? Olha. E é muito legal, né? Então, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho e bora lá. Olha essa parte. Olha o barco. O barco mudou. E o monstro. O monstro lá, o monstro aquático, né? Que os véios criam o monstro aquático. A véia no Skid Game, né? Vamos tocar aqui um negócio pra trás. Ai, meu Deus. O véio já tá vindo já. Nossa Senhora, vocês viram isso? O véio já tava vindo. Mal começou o jogo, né? O véio já tá nervosão, né? Como o véio é. Ele tá com a roupa do jogador, né? Do Skid Game. Cadê a véia? A véia tá vindo. E a véia, né? A véia tá com a roupa do guarda do Skid Game. Olha que topzera que há aqui em cima. É muito top, cara. É muito top mesmo. Arma dos véios. Ó, vamos pegar a arma pra matar eles, né? Podem vir. Parece que eles tão sentindo que eu tô com a arma. Eles não querem subir, né? Oh, meu Deus. Vamos, subam. Eu não vou matar ninguém, não. Ai. Tá, galera. Enquanto isso, vamos olhar aqui, olha. Aqui também tá com os... Ó, as véias. A véia e o véio tão vindo junto. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. A véia e o véio tão vindo junto aqui. E agora? Calma. Calminha, calminha nessa hora, hein? Eu tenho que pegar um por vez só. Tá, ó. A véia tá... A véia já me viu já. A véia já me viu já. Tá vindo já. Ó, ó, nervosa. Tá, toma. Galera, olha como é que a véia tá sinistra, cara. A véia tá sinistra. Tá, cadê o véio, hein? Oi, véio. Ai, pensei que era o véio. A véia tá caindo, pensei que era o véio. Toma, véio. Toma, véio. Nas pernas. Mesmo nas pernas. Me dá essa chava aí. Olha como é que o véio tá, galera. O véio tá de jogador de Squid Game, né? Olha o véio e a véia. Muito top. Muito topzera, meu povo. Muito. Olha aqui em cima como é que tá aqui em cima. Não. Incrível. Incrível. Muito bom. Muito bom mesmo. Tá, vamos abrir aqui a porta, né? A porta da segurança. Muito legal. Tá, aqui tem o quê? Ó. Aqui nós temos já o pé de cabra, né? Então vamos lá. Vamos abrir aqui pra ver o que temos por essa área, né? Vamos lá. Olha, tá tudo muito top. Olha os biscoitos do Squid Game. Muito legal os biscoitos, né? As estrelinhas, ó. Tem um negócio aqui. Olha, isso aqui é pra matar os véios. Eu vou matar eles, hein? Eu vou matar os véios. Eu vou matar eles. Será que ele já acordou? Tomara que não, né? Credo. Tá, vamos lá, galera. Vamos abrir aqui, ó. Gente, eu tô com medo dos véios. Tá acordado, meu Deus. Galera. A véia... Não, não. Sério, eu sabia. Eu sabia que ia ter morte hoje. Eu sabia. Mano, da onde surgiu essa véia? A véia fantasma, né? Surgiu do nada ali. Caramba. A véia Squid Game, além de sinistra, é fantasma agora. Mano, vocês viram isso? Que loucura. A véia nasceu ali do nada, sabe? Eu acho que foi porque ela morreu. Mano, foi muito rápido. Pelo amor de Deus, galera. Aquilo não deu um minuto, não, né? Vocês concordam comigo? Aquilo não deu um minuto, né? Tá, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Fazer o barulho. Espero que o véio não veja mais rápido que eu, né? O véio veio numa velocidade que parece a velocidade da luz, né? Vocês viram. Veio super rápido. Fiz o barulho, o véio já tava na escada, já. Tá, cadê? Vamos, ninguém vai querer vir, né? Só porque eu tô fazendo uma trollagem com eles, eles não querem vir. Eu vou ter que fazer barulho de novo pra eles, porque eles... Hoje eles tão rebeldes, né? Hoje os véio tão rebeldes. Não tão querendo vir, não, pôs barulho. Os véio hoje tão rebeldes, né? Ó, vamos ver se agora eles vão vir. A véia. Isso é véia? Ah, não, a véia tá vindo... Ai, meu Deus, a véia tá vindo aqui, cara. Tá, vamos esconder aqui atrás, galera. Pela não me ver. Galera, a véia tá vindo pra aqui, olha ali. Gente do céu. Ai, tá. Galera, os véios não estão querendo ser atraídos pelo som, né? Então eu vou ter que subir. Ó, vamos lá, galera. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Me deixa viver, véio. Me deixa viver, pegar a arma do véio e sai correndo. Sai correndo. Toma, véio. Toma, véio. Toma. Toma, véio. Galera, o véio parece uma formiga, né? Tá, eu matei ele. Eu vou aqui pra cima. E eu vou apertar lá aquele botão vermelho, né? Vamos lá, galera. Vamos apertar o botão vermelho aqui. Vamos lá, ó. Olha que tope que tá essa casa. Não, essa casa tá muito topzera. Olha! É a batatinha frita, né? A boneca da batatinha frita. Muito legal. Muito legal mesmo, meu povão. Muito legal. Tá, olha. Peguei a minha arma. Eu queria dar um tiro nele de 12, né? Mas vamos criar calma, né? Eu vou pular aqui. Todo medo do mundo da cara com esses véio. Ai, meu Deus do céu. A Veta tá aqui já. Ô, Granny. Tava querendo pegar no cantinho, ué? Ai, meu Deus. Não, galera. A minha arma. Cadê minha arma? Não tô vendo minha arma. Ih, lascou. Agora o véio vai vir aqui revoltado, né? Porque eu matei a esposa dele. E aí eu vou morrer porque eu não tô encontrando minha... Eu não tô encontrando, galera. Cadê? A véia tá em cima do negócio. Ô, véia. Sai, véia. Gente, a véia cai... Ai, meu Deus do céu. Pronto, o véio já acordou já. Eu vou morrer. Já era pra mim. Ô, véio. Dá uma trégua, cara. Por favor, por favor, véio. Por favor. Por favor, véio. Por favor, véio. Eu perdi minha arma, véio. Me dá uma trégua aí, por amor de Deus. Aí, galera, eu vou me jogar. Ô, o negócio tô rendo eu. Tá, eu me joguei. Aqui, ó. Encontrei. Encontrei o weapon aqui. Eu vou pegar a arma. E vou matar eles, hein? Tô com medo, né? Porque eu tô com uma arma super poderosa agora. Ô, a véia nasceu ali no canto da cozinha. Toma, véia. Dá pra aprender a lição. E cadê o véio? O véio tá em algum lugar. O véio não sumiu. Aí, ó. Toma, véio. Toma, véi. E se... Pronto. Agora sim, eu tô armado, cara. Eu tô com uma doze. Uma doze que corta pulmões, né? Que explode pulmões. Eu quero ver agora alguém me matar aqui. Tá, vamos pegar isso aqui. Vamos jogar lá embaixo. Pegar a minha arma aqui, né? Que eu não sou trouxa. E aqui não deve ter mais nada. Vamos... Ah, não, ó. Tem o pé de cabra, né? Que eu tenho deixado aqui. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar o meu pé de cabra. Cadê o meu pé de cabra? Eu tava aqui. Aqui, ó. Eu tenho dropado ele aqui, né? Quando eu... Quando eu... Como é que eu digo, galera? Quando eu... Ih, eu não peguei a arma. Ô, trouxice, viu? Trouxice. Mas tem a... As tangãs aqui, né? Então tá tranquilo. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Boa. Agora eu vou... Pegar esse negócio aqui. E vamos lá no porão, né? Botar aqui. Boa. Botei. Agora eu vou pegar o pé de cabra, né? E eu vou abrir aquela parte lá que fica... Ih, eu não quero chegar perto desse negócio, não. Não, eu morro eletrocutado, né? Bora, 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 meu povão. Bora. Eu não sei se os velhos já acordou. Se os velhos tão dormindo ainda. Eis a questão, né? Eis a questão. Ó. Uma chave do cofre, né? Será que se eu dropar aqui faz barulho? Vamos ver. Não, não faz. Ih, galera. O meu medo de nascer... Do velho aparecer aqui do nada, né? Pronto. E a velha também, né? Que esses eles nascem do nada aqui. Com a minha arma. Ih, não, 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 não. Não, velho, eu não quero isso. Eu não quero isso pra mim, velho. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, velho. Eu não quero, não quero. Tá, bora, galera. Bora. Minha arma tá aqui. Só que como é que eu vou pegar a arma, galera, se a velha não sai de mim? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ficar bem aqui escondido, né? Acho que a velha não vai me pegar. Bora ver. Ih, não. Não. Gente, a velha é muito esperta. Ela me pegou. Eu pensando aqui. Não, vou ficar aqui escondido. A velha é trouxa, né? Não vai saber que eu tô aqui. A velha me pegou. Não, não. Sério, essa velha. A Skid Game tá muito inteligente pro meu gosto, né? Tá vindo velho, né? Loucão. Cadê? Cadê Granny? Ih, cadê a Granny, hein? A Granny não vai querer vir, não? Ih, a Granny não vai querer vir, não. Eu vou ter que ir. Eu vou ter que subir. Ai, olha a velha ali, ó. A velha é doida. Tá, eu vou subir, galera. Eu vou pegar a minha 12. Os velhos tão aqui? Não. Vou conseguir pegar. Pronto. Ai, meu Deus do véio. O véio. Toma, véio. Tá, galera. Matei o véio aqui. Agora só falta a Granny. Cadê a Granny? Oh, a Granny. Tu acha que tu vai me matar? É, Granny. Toma, Granny. Cai na escada. Derrubei eles aqui na escada. Oh, calma. O que é que eu vou fazer agora? Eu preciso buscar a minha chave. A chave tá aqui, olha. Eu tinha morrido por aqui, não foi? Cadê a minha chave? Ah, tá aqui, ó. Minha chave, bem no cantinho. Só pra eu não ver, né, jogo? Só pra eu não ver. Tá, ó. Aqui, cortei. Vai, 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 vai. Ó, o negócio. Ó, o vampiro aqui. Ah, a chave azul tá no piano. Que top. Tá, galera. A chave azul tá no piano. Vamos lá, então. Ó, botei. Porque nas versões antigas, né, a chave azul ficava no piano. E eu tô com medo da véia nascer ali do além. A véia nascer ali do nada, né? Cês sabem. Como é que essa véia é? Ó, vamos lá, vamos lá. Bota aqui e... Fugir dos véios Squid Game. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, você tem que deixar o like, né? Deixa o like, por favorzinho. Se inscreva no canal também. Ativa o sininho. E até o próximo game. Olhos véia, cara dos véio. Hum, não conseguimos pegar Lucas. Olha, mano. O véio parece uma formiga, né? E a véia parece... É sinistra demais essa véia que é o Squid Game. É sinistra demais essa véia que é o 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 que é o